Música No direito processual brasileiro, o recurso especial é o meio processual para contestar, perante o Superior Tribunal de Justiça, uma decisão proferida por um Tribunal de Justiça Estadual ou um Tribunal Regional Federal. O RESP é apresentado como uma espécie de recurso extraordinário. Esse tema tão importante no meio jurídico é o assunto abordado no livro Recurso Especial de Autoria do Ministro do STJ, Mauro Campbell Marques, e dos advogados Eduardo Arruda Alvim, Guilherme Pimenta da Veiga Neves e Fabiano da Rosa Tesolim. Fabiano, que é assessor do ministro Mauro Campbell, explica que a obra faz uma análise completa dos conceitos essenciais da teoria geral dos recursos. São dez capítulos que tratam sobre o recurso especial, de forma direta e indireta. A gente tem desde uma teoria geral de recursos vinculada ao tema, ao recurso especial, a questão da admissibilidade, a estrutura, a natureza jurídica, a função do recurso especial em si e os desdobramentos. O livro será lançado no dia 18 de maio no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça a partir das seis e meia da tarde. O recurso especial, ele se propõe a ser uma ferramenta para uma gama muito ampla de operadores do direito. A gente tem dito que ele não pode faltar na estante, seja do jurista, seja do advogado, seja do professor, seja do magistrado. Ele tem o propósito de atender a todos os públicos dentro do direito. A gente tem o propósito de atender a todos os públicos dentro do direito. A gente tem o propósito de atender a todos os públicos dentro do direito.